Bora lá ver isto. Porque eu não sei porque a entrevista ao Chicão durou 12 minutos. Muito boa noite a todos. Foi eleito em janeiro de 2020 presidente do CDS. Mas desde a primeira hora... Não, mas dá a ver que estava é da parva. ...multuosos na liderança do partido. É neste contexto que se prepara para o desafio das legislativas... Uma das coisas que eu sinto imenso que os partidos ainda continuam a não saber fazer é apelar à juventude. Não há uma pessoa que esteja responsável pela campanha dos partidos no digital que saiba aquilo que está a fazer. Não sei, é só esquisito. Antecipadas. Francisco Rodrigues Santos, muito obrigado por vir à LTP. Nos últimos meses assistimos a confrontos internos, guerras verbais, dissidências e demissões no seu partido. O CDS é hoje uma casa a vir à paz. Eu não sei porque o Chicão parece que vai começar a chorar, meu. Boa noite Vítor, obrigado pelo seu convite. O CDS é uma casa que está a reerguer, a renovar, depois dos piores resultados sempre em eleições europeias e legislativas. E procurará, neste espaço de transformação, apresentar as melhores ideias de ruptura com o socialismo para libertar Portugal do PS e, ao mesmo tempo, personificar um friso de protagonistas que refresquem o nosso espaço político e afirmem esta nova ideia de Partido Popular. O CDS não é um partido de negócios, é um partido de valores que vai lutar por ideias muito concretas e mostrar que o seu espaço é único e insubstituível na direita portuguesa e o país não pode prescindir de um partido estruturante na nossa democracia, de responsabilidade das liberdades de um partido de governo. Mas nas atuais circunstâncias em que o partido se encontra, o senhor não receia que esteja, de facto, a julgar a sobrevivência do CDS no dia 30 de janeiro e que possa perder uma parte ou mesmo totalmente a sua representação parlamentar? O CDS está, neste momento, como todos os outros partidos que sujetam as eleições nas mãos dos portugueses. E a escolha que os portugueses devem fazer é de saber se à direita querem ter um partido de compromisso de valores conservador nos valores e tendencialmente liberal na economia ou se querem que este espaço seja substituído por um Partido Social Democrata cada vez mais próximo do Partido Socialista ou por dois novos partidos que, por um lado, um, parece-me o Bloco de Esquerda com algumas noções de economia, portanto, o Bloco de Esquerda da Direita, que conhece muito bem o que diz... Eu não acredito que este gajo vai dizer isto. O Bloco de Esquerda da Direita. O Bloco de Esquerda da Direita. O Bloco de Esquerda com algumas noções de economia, diz ele. Mas a questão ao Francisco... Eu acho que... Pois a malta do CDS eu acho que ainda não chegaram lá, mano. É que ninguém... Praticamente nenhum jovem defende estas ideias conservadoras, Francisco. Aí é que está a situação. Por isso é que o vosso partido cada vez tem menos pessoas a votar. As pessoas mais velhas já desistiram de vocês e passaram para outros partidos. e, basicamente, as pessoas mais jovens também não querem votar em vocês por causa das vossas ideias conservadoras. Portanto, ou das duas. Ou o partido muda radicalmente, ou então este partido vai desaparecer, claramente. O país real, mas que desconhece o país real. E, por outro lado, o partido... Pois é um partido que defende a religião num estado laico... Um populista com opções extremadas nas suas políticas que acha que os problemas do país se resolvem com castrações químicas, debates sobre a pena de morte, perseguição étnicas e com o populismo. O CDS será sempre um tampão a todas estas formas de deturpação dos valores da direita clássica, onde o CDS sempre se situou numa matriz democrata cristã que procura, assim, ser uma alternativa clara ao Partido Socialista. Pois é isso. Nenhum dos atuais deputados volta a ser candidato. É o que se chama uma vassourada. Isso aconteceu por razão. Em primeiro lugar, devo dizer que não houve nenhuma vassourada por parte da direitação do partido. Mas também, neste rumo, não estou a ver a coisa a ser fácil para eles. ...de posição das listas, decidiram dizer que não estavam disponíveis para se manter nas suas funções. O que eu, aliás, devo respeitar. Até porque é necessário haver um processo de renovação do partido cuja marca estava um bocadinho de lapidada e gasta face aos maus resultados dos últimos anos. E porque também, como sabemos, o CDS não tem exatamente o mesmo documentário que tinha desde a Assembleia Constituinte. Portanto, são processos que devem ser encarados com normalidade dentro dos partidos, sendo certo que o CDS saberá apresentar protagonistas ao nível dos anteriores ou até melhores para fazer face a este desafio eleitoral que tem pela frente. Ouça, temos o Pedro Melo, Tereza Nugara Pinto, Cíliana Cureta de Treia, Raim Amado, Filipe Osório de Castro, José Bento da Silva, Paulo Duarte, enfim. O que eu lhe quero dizer é que o CDS não está capturado por aquele fris de protagonistas que os portugueses conhecem dos últimos anos, mas continua a ser uma casa de valor que escolherá candidatos baseado no mérito, nas provas dadas. Portanto, essencialmente, basicamente toda a gente cagou no CDS. As pessoas que eram as figuras do CDS, basaram todas, tipo, cagaram todas no partido. Na sua qualidade e na sua independência face à política. O antigo líder do partido, Manuel Monteiro, poderá ser um dos rostos a liderar uma destas listas, nomeadamente a lista do Porto, por exemplo. Eu tenho muita simpatia pessoal pelo professor Manuel Monteiro, creio que é um político que é reputado pelos portugueses como uma pessoa idónea, credível e séria, que, de resto, partilha comigo esta visão de Partido Popular do Norte, do Sul, das ilhas, das pessoas humildes, daqueles que se querem subir na vida pelo seu trabalho, pelo seu esforço e pelo seu mérito, para que o seu sucesso não dependa do Código Postal, da Conta Bacara, nem dos apelidos de família, e que é que era um expoente máximo da representação deste partido e desta ideia de CDS que eu procuro representar. Só que é natural que ele venha a ser candidato pelo CDS. É natural que haja vontade da direção do partido, em mim ou particular, em contar com o professor Manuel Monteiro, que seria um asco de trunfo para o CDS ter um bom resultado nas próximas eleições legislativas. Que é isso que nós queremos. Um CDS forte, revigorado, que tenha votos e, de resto, tenha pessoas que consigam captar a confiança dos eleitores. E eu quero que o Manuel Monteiro represente e preenche todos estes requisitos. O senhor ficou desiludido com a recusa do PSD de formar uma coligação pré-eleitoral com o CDS? Olha, o Partido Socialdemocrata tinha duas opções. Ou estar mais próximo de António Costa ou de Sá Carneiro. Escolheu estar mais próximo de António Costa recusando uma solução de aliança democrática que vinha sendo discutida entre as direcções dos dois partidos. Ora, isto... Provavelmente a Rui Livre preferiu optar... Se a Iniciativa Liberal tivesse 5 deputados, espero que o escolham bem. Vou ser sincero. Porque se para ir para lá o Maia... Até me benzo. Usando a sua mesma linguagem, este ficar mais próximo de António Costa do que de Francisco Rodrigues dos Santos. Pode também ser interpretado como tal. Mas não deixa de ser um sinal político que os portugueses, os eleitores, devem perceber e julgar nas urnas. Isto pelo seguinte... Carlos Guimarães Pinto gosta de o ouvir falar. Já o ouvi falar e gosto dele. Mostra-me quem é que são. Onde é que eu consigo ver isso? Onde é que eu consigo ver a lista? Eu já vi a lista do PS e do PSD, mas não sabia que a IEL já tinha saído. Está no site da IEL? Então já lá vamos ver. A traição do PSD, face àquilo que tinha sido, digamos, a lógica do diálogo entre os dois partidos nos últimos tempos. Eu senti que foi uma pirueta à estratégia que os nossos dois partidos iniciaram há dois anos esta prática. Repare, nós soubemos convergir no essencial nos Açores para derrubar o PS que dominava o arquipélago há 22 anos. Nas eleições presenciais apoiámos juntos o candidato da nossa família política que ganham à esquerda à primeira vota. E nas eleições autárquicas devo dizer que os nossos dois partidos juntos mais do que duplicaram as câmaras que governavam, que são hoje cerca de 50 em todo o país. De resto, basta dizer que Lisboa, se não fosse a coligação, seria governado por Fernando Medina, Coimbra pelo doutor Machado, o Funchal pelo Partido Socialista e muitas outras câmaras municipais que não teria sido possível derrotar sem os votos do CDS. Deve dizer outra coisa. Há coligação dos Açores e na Madeira. Portanto, uma lógica de coerência recomendaria que os nossos dois partidos conseguissem entender-se. Porquê? Porque seria o mais próximo de derrotar a Tónio Costa. Entendo que isso pode significar que para o PSD a companhia do CDS poderia ser um ativo tóxico. Hoje o CDS não é uma boa companhia. De resto, isto não tem a confirmação dos factos. Porque nas eleições autárquicas que aconteceram há dois meses atrás mostrou-se que os votos do CDS foram imprescindíveis para derrotar a esquerda. Como neste exemplo que eu lhe dei. Mas nos Açores e na Madeira, os nossos dois partidos que governam, as duas regiões autónomas, vão concorrer coligados. O que se passa é tão simples quanto isto. É que isto constitui uma oportunidade para o CDS se diferenciar. Constituir a única alternativa direta responsável aberta a todos os portugueses que querem derrotar António Costa e o Partido Socialista. E dizer outra coisa aos portugueses. É que um voto no CDS não servirá para constituir um bloco central nem para fazer arranjinhos com a esquerda. Era uma clarificação que eu só uso. Apesar de tudo, no pós-eleições o CDS está a ser melhor para apoiar um governo do centro-direita liderado pelo PSD caso esse campo político ganhe as eleições. O CDS é um partido que ao longo da sua história esteve sempre disponível para construir soluções estáveis e alternativas ao Partido Socialista. Claro que vai haver coligações após as eleições. Claro que sim. O que o sinal que o Rio deu ao país é que quer ganhar com os votos do Partido Socialista descontentes com António Costa. O que o CDS vai fazer é tão simples o seguinte. Vai ser a reserva moral da direita numa possível governação centro-direita no país. Que deve ser que nós acrescentaríamos numa governação com o PSD em constituição pré-eleitoral. Isto é importante desevitar. Nessa solução o CDS terá alguma oposição ao envolvimento dos deputados do Chega nessa maioria feira? Há disso uma linha vermelha ou não? Olha, o CDS encara o Chega como um partido que não representa os valores da direita clássica com um partido cuja matriz é a democracia cristã sempre representou no nosso país. Por isso, como eu disse há bocadinho, um partido que acha que os problemas dos países se resolvem com abrir discussões à pena de morte. Nós somos um partido que defende a vida desde a concepção à morte natural. Com perseguição de atemias, coisa que nós não defendemos, apesar de sermos rigorosíssimos na aplicação dos seus filhos. Eu tenho aqui, já tenho aqui. E mais, um partido que acha que a castração química pode ser uma solução, são soluções que nós não subscrevemos enquanto partido democrático. E isso deve ser uma linha vermelha ou não? Agora, o que eu lhe devo dizer é que eu estou empenhado, enquanto líder do CDS, em captar os votos desta direita conservadora razoável, da direita certa para Portugal, concentrando-os no CDS. Portanto, os outros partidos, eles não vão perder no sumo da minha atenção. Eu não vou olhar para lá. Vou dizer a todas essas pessoas que não querem António Costa no governo de Portugal, que repudiam blocos centrais, que acham que a iniciativa liberal mais parece um bloco de esquerda com algumas noções de economia. E o chega um partido irrazoável nas soluções que propõe, que tem no CDS o campo natural e muito aberto para esta decisão do PSD, para poderem votar e ter uma alternativa sólida de governo. O aparecimento desses dois partidos que provocou provavelmente é uma das razões para as dificuldades que o CDS enfrenta neste momento. Mas uma outra... Inevitável, não digo que seja, Beto Leios. Poderá comigo que, na verdade, historicamente o CDS teve sempre na sua direção e no seu grupo parlamentar quadros de grande notoriedade e prestígio nas suas áreas. E o que acontece atualmente é que, na sua direção, eventualmente faltará isso. Não se conhecem os normos e, no seu caso, não há um passado político ou profissional reconhecido. Não lhe parece que esse é um dos problemas do atual CDS? É. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O problema dos rostos do CDS, do atual quadro governativo do partido, não serem conhecidos é uma falta de notoriedade e visibilidade que têm. Já sei, já sei, Carvalho. Para mim não é pior. Já estava a ver isso. Continuam a convidar os CDS do antigamente para representarem uma linha da qual não são suscriptores. Mas não me surpreende, Carvalho. Aquela que é emanada da direção do partido. Eu pergunto, se a Teresa Nogueira Pinto, se o José Bento da Silva, se o Bruno Batista, se a Cecília Ana Coreta Correia, se o Filipe Ana Coreta Correia, se o Miguel Barbosa, se a Filipe Correia Pinto, olha, ainda agora colaboram neste programa eleitoral do nosso partido. O Almirante Maceira Fragoso, o, como sabemos, Judas Filho, que está a colaborar também no nosso programa eleitoral. Se não são pessoas com notoriedade, filho de Rui Pena, Nuno Pena, que nos está a ajudar. Se não são pessoas que compõem esse frase de individualidades capazes, como, por exemplo, olha, que referiu há bocadinho Manoel Monteiro, José Riberi Castro, o CDS. É óbvio que tem gente com perfil e com protagonista. Agora, se nós achamos que o critério é saber se o atual quadro dirigente do partido já desempenhou funções governativas no passado, ou se está há muitos anos na linha diretiva do partido, isso não é critério, evidentemente, para distinguir o mérito. São pessoas, muitas delas, vindas da sociedade civil, com provas dadas, com currículo, com notoriedade, que, de resto, como todos os outros, até terem uma oportunidade, não eram conhecidos. Portanto, é aí nisso que se trata. O CDS saudou a detenção de João Janteiro... Está a defender o partido dele, mas é claro. ...o fim de semana. Eu agora gostava de... As fileiras do CDS. O que é que o Rodrigo dos Santos pensa do tweet de Rui Rio, em que o líder do PSD sugeriu o maior... Eles dizem que o Twitter não é importante, Xi, o Twitter não vai... Não vai... O Twitter não chega a... Não é a realidade. O que é que o Almey faz na entrevista? Ah, o que é que eu acho aqui do tweet do Rui Rio? ...a polícia judiciária porque há eleições à... ... em que o líder do PSD sugeriu o maior empenho da polícia judiciária porque há eleições à porta. Olha, eu não vou comentar declarações... Se não fosse importante, eles não estavam no Twitter a fazer tweets, men. O líder do Partido Social Democrático até por questões de respeito institucional. Eu sei que vocês que não têm Twitter não percebem, mas a realidade é que é importante. ...a operação que foi conduzida pela nossa polícia judiciária, que de resto... Mais que o Instagram, mais que o YouTube até, se calhar. ...que é altamente inteligente e qualificada, que de resto é uma das polícias referência e de chaneira, não só no quadro europeu como mundial. Agora, o que acontece é que o próprio sistema judicial, a justiça, sai sempre enfraquecida quando acontecem situações de fuga à justiça, que acabam por ser caricaturadas na opinião pública e que aumentam a descrença sobre a celeridade dos processos e que os poderosos são efetivamente julgados. Porque parece que há sempre duas vitolas. Aos fracos, a justiça é pesada. Aos fortes, a justiça enfraquece. Eu preferia que no passado não tivesse ocorrido, naturalmente, esta fuga. Não interessa, mas, Gonçalo, todos... Ouve lá, mas isso interessa alguma coisa? Todos os políticos influentes estão lá. Todos. E todos eles falam diariamente. Toda a gente. Percebes? Portanto, é claro que é importante. E que o nosso sistema judicial fosse suficientemente forte para evitar que ele pudesse acontecer. Que quando a nossa justiça fosse célula e tivesse a sua disposição... Quem é que disse o contrário? Tu! Até eu disse. Vocês dizem que o Twitter não é importante. E tu dizes. E não é. Porque... E depois começas a justificar... É uma bolha. E não espelha minimamente a realidade. Ah pá, ó Gonçalo, está a calar. Jogar em tempo útil e com a maior brevidade em termos de credibilidade pública... São pessoas inventadas que lá estão. E que todos os portugueses tenham a confiança no nosso sistema judicial... Os líderes de partidos são botos. São robôs que criaram os representados. Crimes que afetaram muita gente. As ideias deles não são aquelas que lá estão. É um robô que lá está. A escrever por eles. Irei entrevistar o líder do PSD depois do seu polémico tweet do fim de semana. Todos, muito obrigado. Boa noite. Este homem vibra com isto. Eu adoro. Eu adoro isto, pá. Sim, senhor. Grande chicão. Tá pronto. O CDS há de se afundar, man. Infelizmente. Porque se calhar faz falta um bocado estas ideias... Quer dizer, não. Não faz nada. O CDS, DC.